A tarde da bênção, com oportunidade, logo após a tarde da bênção, o funcionário Margarida, a liderança da melhoridade está com oportunidade e depois o conjunto da si está com oportunidade a adorar e ao nosso Deus após o tratamento da melhoridade. O funcionário Margarida. Glória a Deus, aleluia, cumprimento e beijo do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, cumprimento e beijo do Senhor. Todo mundo bem, amém, nós somos o melhor lugar da cidade de Deus. Na casa de Deus. Em uma noite, último dia do ano, estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou. Quando é um ano de bênção, talvez você enfrenta ataques de Satanás. Mas o Senhor é Deus de promessa. Ele é Deus que cumpre. Eu louvo a Deus por este ano. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Pela vida da minha pastora. Por ter nos confiado ao estar na frente do trabalho da tarde da bênção. A qual grandes milagres nós vimos o Senhor fazer. Quantos testemunhos, quantas vezes meu telefone tocou. E as pessoas testificando o que recebeu do Senhor. Porque a palavra de Deus nos disse assim. Aqui no livro, em Mateus. 10, tendo chamado seus doze discípulos. Deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos. Para lhe esperar. Para curar todas as sortes de doenças e enfermidades. Trabalho da tarde da bênção é trabalho de milagre. Trabalho de cura não porque é diferenciado dos outros. Mas é porque é tarde da bênção. Tarde de milagre. Quantas vezes nós vimos Deus fazer grandes milagres. Quantas vezes nesse ano. Pessoas chegaram aqui e depois testificaram. Então é motivo de nós agradecermos ao nosso Deus. Aleluia. Porque Deus é bom. Ele deu autoridade aos seus discípulos. Para que fizessem no nome dele. E foi no nome dele que nós estávamos aqui. Fazendo esta obra. E vendo o milagre acontecer. Não para a nossa glória. Mas para a glória do nome do Senhor. E este ano eu recebi grandes bênçãos. Você que faz algo para Deus. Às vezes você pensa. Eu ainda não recebi a minha bênção. Pode ter certeza. Deus não falha. Ele entrega. Muitas das vezes Ele me prometeu uma chave nova. Eu pensava mais que chave. E agora eu tomei posse. Deus me deu uma chave de uma casa nova para mim e meu esposo. É bênção do nosso Deus. Quando nós estamos fazendo. Ele está cuidando da nossa casa. Ele cuida da nossa família. Ele cuida dos nossos. E Ele diz o salmista. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por isso cada um do departamento. Que teve essa oportunidade nesta noite. Eles agradeceram a Deus. E não esquecendo de tudo. Um pouco que nós fizemos para Deus. Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. E eu compartilho com a minha filha. A Carla. Que muito tem me ajudado. Nós. Esse ano praticamente. Nós duas. Começamos. A irmã Rose conosco. Mas mudou. Mas o Senhor nunca nos desamparou. Em momento algum. O Senhor esteve ao nosso lado. Aleluia. Glória a Deus. Também cumprimento a amada igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Quando estão felizes nesta noite. Noite de gratidão. Né? 2023. Ano de bênção. Foi maravilhosa a tarde da bênção. Eu louvo a Deus. Agradeço aqui o meu pastor. O Ida Max. Pastor Rafael. Que nos apoiou. Foi tarde maravilhosa. Eu sou prova de testemunhos da tarde da bênção. Foi tarde de salvação. Quantas almas renderam ao Senhor. Aqui na tarde da bênção. Quando nós começamos no início do ano. Eu fui cometida de uma enfermidade. Eu estava com a lesão. O início de um câncer. Mas o Senhor me curou. Eu fiz um voto. De fazer um culto de ação de graça. E o Senhor me concedeu essa oportunidade. Eu fiz três exames. E graças a Deus. Eu estou curada. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E esse Deus. Ele está aqui nesta noite. Use a sua fé. Porque é noite de milagre. Amém? Eu também louvo a Deus. Pela vida do pastor Ida Max. Quando o Fábio filho nasceu. No segundo mês. Ele começou a infartar. Dá infarto. Um bebê tão pequenininho. Já infartando. E na segunda vez do infarto. Nós fomos até a casa do pastor Ida Max. E o pastor Ida Max. E a pastora Arlenos. Recebeu ali na sua casa. Com muito amor. Com muito carinho. Orou pelo Fábio filho. E glória a Deus. Nunca mais. Ele sentiu aquela enfermidade. Então esse Deus de milagre. Ele está aqui. E eu louvo a Deus. Por tudo que ele fez. Neste ano de 2003. Porque o salmista diz. Em Salmo 9. Muitas são as maravilhas do Senhor. Se todos vocês que levantassem aqui esta noite. A noite seria pequena. Para nós testemunhar o que o Senhor faz na nossa vida. Não é verdade? Então eu agradeço ao Senhor. Agradeço a minha mãe pela oportunidade. De trabalharmos juntos. Louva a Deus. Pela vida do pastor Ida Max. E da pastora Arlenos. Que nos concedeu esta oportunidade. E todas as irmãs e irmãs que contribuíram conosco. Aqui na tarde da bênção. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Louva a Deus. Pela vida do pastor Ida Max. Foi um braço forte. Pastor Ida Max. Pastor Ida Max. No trabalho da tarde da mesa. Porque não é fácil. Quarta-feira. Meio de semana. Duas horas. Nós todos trabalhamos. Mas o Senhor me deu a vitória. De todas as quarta-feiras. Esse ano só fazia uma quarta-feira. Fechei minha loja. E fim. Mas a recompensa. Eu passei mal. E eu testifiquei aqui. Na segunda-feira. Após o nosso congresso. Pastor Isaac. Eu passei mal o ano inteiro. Com uma dor. Eu não sabia. O que que era. No culto lá da carro. O pastor Rafael viu. Fui revelado. Mas continuou doendo. No nosso congresso. Eu vi aquela dor. Mas eu falava. Senhor tem misericórdia. Na noite do congresso. Eu sonhei com o pastor. E disse. Missionária. Vem cá. Pode testificar na terça-feira. Que você recebeu o seu milagre. Aleluia. Nunca mais doeu. Irmãos. Tarde da benção. Tarde de milagre. A igreja. A casa do Senhor. Que é o lugar de milagre. Derei. Palavra xéria. Tem um anjo agitando as águas. Neste lugar. Tem palavra de um são. Em cima deste altar. O Deus que nós servimos. É um Deus que cura. A rabaxé. Às vezes tem vida. Com o coração ferido. Magoado. É noite. Você entrega tudo. Nas mãos do Senhor. Confia no Senhor. E Ele tudo fará por você. Eu louvo. Com o meu Deus. Porque Ele é fiel. E digno de toda honra. E toda glória. Agradeço. Pastor Rafael. Se nós for falar. A noite é pouco. Mas glória a Deus por isso. Noite de gratidão. Ao nosso Deus. Obrigado. Preciso. Preciso.